Bom dia, pra você que é de bom dia, boa noite, pra você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber essa notificação e tá vindo ver mais um vídeo do Bate-Papo Mayhem, e você que tá aí no futuro, a gente continua preso, a gente tá aí em 2021, essa já é entrevista número 152 ou 3, e a gente continua impedido, né, não tem vacina, não tem porra nenhuma, então pra você que tá assistindo isso aí no futuro, a situação aqui no Brasil continua a mesma coisa, né, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arte de colecionar grimórios e lidar com livros e tomos e manuais e tudo que tem a ver com aquilo que a gente ama, né, coleção, livros antigos, etc, e eu chamei um cara que eu acho que eu conheço há uns 30 anos sem exagero, a gente jogava RPG antes de eu escrever RPG, lembra, foi assim, desde quando ele não tinha cabelo. É verdade. Tudo bom, gente, prazer aí, revelo, tô muito honrado aí com o convite, muito bom aí fazer parte da família aí do Bate-Papo Mayhem, e realmente, pô, acho que já tem 30 anos, exatamente, foi em 91 que eu conheci você, era lá na Forbidden, né, então, poxa, é uma vida, né. É muita coisa, e eu tenho que acompanhado, tá, desde que você pegou a Clepsida, depois comecei pro Catarse, publicar livros, né, então começou com uma livraria, um sebo, depois uma editora, e aí tá caçando agora livros que nunca vieram pro Brasil e tal, mas antes da gente começar a bater papo, o pessoal pede pra contar a jornada dentro da verdadeira vontade, né, então, desde aquela época que a gente jogava RPG, como é que foi essa paixão, chegar em livro e ir pra esse caminho? Então, começou justamente nessa época mesmo, né, porque antes de conhecer o RPG, por exemplo, eu já tinha um fascínio enorme por horror, né, eu já gostava muito de cinema, de horror, né, já tinha ali aquele certo domínio do meu medo, né, então eu conseguia assistir muita coisa, assim, com um olhar mais estético mesmo, com um olhar menos ingênuo, assim, né, então ali quando eu tinha os meus 11 anos, em que eu comecei a ler os livros de RPG, sempre eu via referências literárias, né, então, assim, Ravenloft, você pegava lá uma campanha de Ravenloft, Fist of Goblins, como criar uma atmosfera de horror gótico, e eu pensava, poxa, mas o que é esse horror gótico, né, e aí aparecia lá uma cena, por exemplo, uma cena de um ataque de um lobisomem, e aí a sugestão, como você narra isso numa aventura normal, e como você narraria isso numa aventura de horror gótico? Eu falava, cara, mas isso me interessa muito, sabe, e que tipo de livro aparecia recomendado? Drácula, o retrato de Dorian Gray, né, o Médico e o Monstro, o Frankenstein, e eu comecei a ler esses livros, então, comecei ali com Drácula, com Frankenstein, só que eu não sabia que eu estava lendo edições resumidas, edições adaptadas, né, essas coleções, tipo, Elefante, daí de Ouro, né, aí fui ler Edgar Allan Poe, né, com as pessoas que jogavam comigo, assim, né, tipo, por exemplo, o Marcelo Suplicy, que jogava comigo, ele me recomendou Allan Poe, me recomendou Charles Baudelaire, né, vários outros escritores, poetas, eu comecei a ver nessa época, né, e aí quando eu tinha lá os meus 13 anos, assim, essa mesma galera me levou pra noite, assim, né, então, o Márcio Alexandre, o Marcelo Suplicy, esse pessoal começou a me levar, na época era o Morsegóvia, né, então, todos eles eram maiores de idade, eu que era caçulinha ali na Torre, eu tinha 13 anos, eles tinham 18, 19, eu andava com eles, né, e aí comecei a conhecer o Underground, assim, conhecer, né, a noite de São Paulo, comecei a ir pra outras casas noturnas, então, o Retro, aí aos pouquinhos, né, virou o Dedê, né, o Morsegóvia, e eu comecei a me interessar também por esse aspecto mais de produção musical, de produção de fanzines, fiz os meus fanzines ali em 96, fiz fanzines de poesia, literatura, fiz fanzines de música, né, comecei a discotecar em 97, né, então, comecei a participar da noite de uma forma mais ativa, não só frequentando, né, mas também fazendo minhas festas, e aí, Alternative Video Bar, Arkham Asylum, várias outras casas, Holocausto, Déjà Vu, Umbral, discotequei em todas essas, assim, quase todas as casas góticas daquela época, eu discotecava, assim, às vezes como residente, às vezes como convidado, né, mas, assim, o fascínio por literatura só foi crescendo, eu fui fazer faculdade de letras, né, que era uma revista cultural, assim, de cinema, música, literatura, principalmente, mas também pegava outras coisas, como artes plásticas, filosofia, e aí, comecei, nessa época da faculdade, a trabalhar com editoras, né, então, fazia trabalhos de revisão, fazia trabalhos de produção, né, fazia conferência de material que é para edital, né, mas sempre tentando ir para os livros, né, tentando migrar ali para esse caminho dos livros. E aí, então, nessa época, assim, 2001, mais ou menos, 2000, na verdade, quando eu estava já com a carcaça, começando a ganhar peso, ganhar força, assim, uma editora, né, a Via Lettera, entrou em contato comigo e pediu para eu produzir um livro, e eu falei, bom, a gente tem bastante material na revista, né, tem muitos colaboradores, como seria o livro dessa revista, né? E aí, eles sugeriram o seguinte, olha, veja o que vocês têm mais recorrente na revista. Aí eu falei, tá, eu imagino que seja algo, algum tema do horror, tal, e aí ele pediu para contar mesmo, um por um, e o que mais aparecia era o tema do vampiro, né, então, assim, vampiro no cinema, vampiro na literatura, e ele sugeriu de a gente fazer um livro sobre vampiros, um livro de artigos, né, de crítica literária, de crítica cinematográfica, e eu olhei e falei, tá, mas isso aí a gente já tem, né, a gente já tem bastante material, a gente já tem bastante vivência, bastante tempo de estudo, né, a gente poderia fazer isso tranquilamente, mas se é para fazer, vamos fazer direito, né, vamos fazer um negócio que tenha um peso, assim. E aí eu contatei oito pessoas, né, o Carlos Primatti, que é um grande crítico de cinema, foi o responsável pela edição, a Shirley Massapusti, que é uma grande especialista no tema, foi a nossa construtora técnica, né, e aí ele chamou mais outras pessoas, assim, cada um especialista em uma área, né, a Laura Kanepa, que hoje é orientadora dos principais projetos de pós-graduação ligados ao horror de cinema, aqui em São Paulo, na Embi Morumbi, enfim, pessoas muito bacanas, assim. E aí a gente escreveu esse livro, só que a encomenda era assim, você tem que fazer 150 páginas até a data tal, acho que eram seis meses, né. E aí a gente olhava e falava, meu, esse livro tá ficando bem melhor do que encomenda, vamos fazer mais, vamos colocar um apêndice histórico, vamos fazer um apêndice literário, um apêndice de poesia, vamos fazer um apêndice de quadrinhos, e foi crescendo, 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 e aí esse livro de 150 páginas, a gente olhou, de repente ele tava com 300 e poucas, quase 400, e a gente falou, não, vamos lançar esse livro de forma independente, né. E aí começou, então, essa saga, assim, por, né, como é que a gente faz a publicação, porque escrever, a gente escreveu, diagramar, a gente diagramou, né. Mas e aí, depois, a distribuição, né, o pós-venda, como é que é? E aí a gente começou, então, a aprender um pouquinho como é que funcionava esse universo. Então, em 2003, a gente lançou, na editora Pandemonium, que é uma editora independente, o Voivode, que é esse livro sobre vampiros, né. E foi, assim, super bem recebido, a gente teve um monte de crítica muito boa, assim, a gente saiu na Folha, saiu na Veja, saiu na Playboy, saiu em tudo quanto é veículo de mídia grande que vocês imaginam, e sempre com muito elogio, cinco coelhinhos na Playboy, foi o único livro do mês lá que ganhou cinco coelhinhos. Marcelo Coelho na Folha dedicou meia página, a Barcinski dedicou meia página, mas a gente insistiu, insistiu e falou, não, a gente vai continuar fazendo esses trabalhos. E só que, de repente, veio aí uma bomba na minha vida, eu saí da casa dos meus pais, fui morar sozinho, meio que me casei ali, né, informalmente, tinha que pagar as contas e eu falei, bom, preciso agora de uma renda um pouquinho mais robusta, né. Fui trabalhar com editoras grandes, falei, não, eu quero continuar trabalhando com livros, né. E aí eu tava trabalhando na Cepione, na Saraiva, nessas editoras grandes de didáticos, assim, depois fiquei quatro anos na editora da Oxford, foram onze anos trabalhando com livros didáticos para os outros. E eu falava assim que, poxa, não tava ainda onde eu queria, né. Eu tive uma carreira muito boa, assim, fui promovido várias vezes, eu comecei lá nesse mundo como revisor freelancer, aí me tornei editor assistente, editor pleno, editor chefe, coordenador editorial, tava numa posição muito boa, assim, na carreira. Mas aí, quando a Oxford saiu do Brasil, tirou o editorial do Brasil, na época do impeachment, assim, eles acharam que o Brasil ia desandar, né, fecharam o editorial e mandaram oitenta pessoas embora. E aí, meio que acabou o nosso plano ali, né. E eu falei, bom, beleza, eu passei onze anos aprendendo como fazer livro, fazendo livro para os outros. O que que eu faço agora, né. Então eu falei, não, agora eu posso me ferrar na vida, eu posso, sabe, nunca mais ter metade do salário que eu tenho hoje, eu posso não ter metade do prestígio que eu tenho hoje, eu posso não ter metade da equipe que eu tenho hoje, mas eu vou fazer a minha própria editora, vou lançar os meus livros, eu vou pegar o que eu acho que é pertinente, né. E aí eu pensei, poxa, tá, mas eu vou fazer a minha editora. Mas como é que tá o mercado hoje? O que que as pessoas leem? Que tipo de acabamento elas querem? Eu vou fazer as cegas? Eu vou tateando, né, batendo cabeça? Falei, não, eu vou abrir primeiro um sebo. Eu vou abrir um comércio. Eu vou ficar mais ou menos um ano conhecendo o público, conversando todos os dias com as pessoas que leem, com as pessoas que compram o livro. Eu vou ver como é que elas pensam, como é que elas veem o livro. E quando a loja estiver consolidada, aí eu faço a editora, né. A Evint abriu o Sebo Clepsidra, no centro de São Paulo. E foi um ano trabalhando dentro da loja, conhecendo pessoas, fazendo contatos, conhecendo autores, conhecendo tradutores, conhecendo revisores, conhecendo ilustradores, pra montar uma base, né. Eu fiz um clube de leitura lá, pra... Aí a gente começou a montar um círculo de especialistas em literatura gótica, de apreciadores de literatura gótica, de pesquisadores, né. E aí, quando isso estava tudo consolidado, eu falei, bom, agora é a hora. Aí a gente fez o nosso primeiro livro, que é o Manfredo, o livro do Lord Byron, né. E aí começou, tipo, a partir daí a gente já fez, na gráfica pra chegar, outro que a gente está terminando, né, e um que está em campanha, né. Logo, logo aí, daqui a uns dois meses, a gente vai estar com 20 livros no catálogo, mais oito livretinhos, porque a gente tem um clube de assinatura, né. Mas é isso aí, a vida está focada nos livros, a gente respira, e isso é o nosso dia a dia, assim. Vai pelo foco no livro. Então, a primeira pergunta que a gente sempre faz pra galera, que eu geralmente entrevisto gente que é tipo o Grão Mestre de Ordem, mas todo mundo está liado com magia. De uma certa maneira, eu tenho RPG que é magia, e os livros são magias, né. Então, na tua opinião, com quem está imerso nesse mundo de letras, de papel e tal, o que é magia pra você? Olha, magia pra mim, como é que eu vou dizer? Eu acho que é um pouco como você esculpir o seu devir, sabe, assim. Você trabalhar ativamente pra reconfigurar a sua possibilidade de futuro. é você pensar que você é dono do seu caminho, né, e trabalhar de forma ativa pra preparar terreno pra você ter como chegar onde você quer chegar. Então, eu acredito que você pode fazer isso de formas intuitivas, de formas mais orgânicas, mas quando você para pra fazer algo, seja um ritual, seja um replanejamento de vida, seja um momento de autoconhecimento forçado ali pra você se, né, obrigar a encarar certas limitações que você se impõe e tal, isso pra mim é um pouco magia. Você parar e falar, olha, o que que eu quero ser, o que que eu preciso pra isso, e o que que eu já começo a fazer agora pra dar as boas-vindas pra esse futuro que eu que eu tô lapidando, né. Eu acho que é um pouco por aí, assim. Eu acho que a leitura tem um pouco disso, né, você escolhe um livro pra ler imaginando que tipo de pessoa você quer ser depois da leitura, né. Então, assim, você vai ler um livro de poesia, poxa, você vai pegar um livro um épico tumério vai pegar um Gilgamesh pra ler, né. Poxa, o que que você espera de uma leitura carregar em você depois dessa leitura? Então, isso pra mim já é um planejamento desse devir, né. Então, assim, você fala, poxa, eu quero ser alguém mais conectado com um pensamento mais mítico, né. Eu quero ler algo que me traga isso. Eu quero ser alguém mais conectado com sentimentos mais belicosos. Eu vou ler uma biografia de um general, sei lá. Então, eu acho que isso tudo faz parte desse desse auto modelamento dessa auto reconfiguração que a gente faz o tempo todo, né. Eu vejo meio por aí, assim. O fato de você estar o tempo inteiro com os livros antigos, porque pra gente, o pessoal que acompanha o livro é a galera que geralmente gosta de pegar os livros de papel mesmo, né. A gente tem... A maioria da galera trata o livro, ele é um fetiche, ele tem aquela função, o cheiro do papel e tal, né. Como é que você vê aí os livros eletrônicos versus os livros de papel ao longo daí da tua carreira? Desde antes, quando você começava a trabalhar, agora que você trabalha com... diretamente com item mágico, né, na mão? Olha, eu sou um editor, assim, um pouco tradicional nesse sentido, né. Porque eu trabalho com livros físicos, de todos os livros que eu mencionei aqui que a gente já fez, como o Sebo Clepsidra, né, porque eu já fiz outros em outros selos, né, com outras equipes e tal, mas como o Sebo Clepsidra, que é a minha editora, são esses 16 que a gente já lançou, mais os 8 livretos, tudo físico desses, a gente só tem 3 versões eletrônicas, né. Então, assim, eu comecei a fazer porque, assim, queria experimentar, queria ter a noção, né, de como fazer, ter esse domínio. Tipo, eu sei que eu posso fazer a hora que eu quiser, né, eu sei que eu sou capaz disso, não é uma limitação. Mas eu não sei, eu acho que, pra mim, eu como leitor, o livro eletrônico, ele é uma ferramenta de consulta, né, uma ferramenta que ajuda, né, a navegação do texto, você pode procurar por um termo, você pode procurar por uma passagem, por uma referência, né, mas se é pra ler mesmo, se eu quero pegar um livro do começo ao fim, se eu quero absorver o que tá lá, se eu quero, sabe, reler, se eu quero conviver com aquelas ideias, eu prefiro o físico, né, e eu gosto de ter o livro, eu gosto de organizar os livros, eu gosto de, sabe, ver como ele foi feito, como que foi pensada a questão do espaço, da diagramação, as ilustrações, como foi pensado uma organização de índice sumário, eu gosto muito dessa arte, de organizar as informações, de você apresentar ali uma interface inteligente, né, que atraia o interesse do seu leitor, que ajude ele a se perder ali, né, então, de alguma forma, assim, o livro eletrônico, pra mim, é quase como se fosse um site que eu carrego comigo, assim, que eu quero consultar de vez em quando, eu não vejo muita diferença, assim, eu não tenho tanto apreço, né, mas é uma questão muito minha, assim, sabe, eu não acho que isso seja certo, que quem, né, tipo, mexe com o e-book, tá errado, não, eu conheço muita gente que edita e-book, que lê e-book, que até se desfez de livros físicos pra poder investir em bibliotecas eletrônicas, assim, e tem pessoas que eu conheço que são o oposto, né, que não querem saber de livro, falam, não quero, não tenho lugar, é muito acúmulo e prefiro aqui o meu Kindle sempre à mão, né, ou o meu Cobo, seja qual for o leitor, né, mas eu acredito que o livro físico, ele tenha, pelo menos pra mim, uma, uma, não sei, uma, é como se ele fosse mais agradável, sabe, é um convite, ele é mais convidativo, sabe, pra leitura, então eu, eu tenho mais, sei lá, mais tesão mesmo de pegar um livro e ler de cabo a rabo na versão física, o eletrônico pra mim é quase um, não sei, sabe, aquele quebra galho, tipo assim, poxa, um dia que tá mesmo aquela frase que o personagem tal falou, ah, pega aqui um e-book e acha ali em três cliques, pra isso é bom, né, então, uma visão meio antiquada, mas, não, não, a gente tem muita gente que compartilha dessa tua visão, porque a gente lá no Mayhem, a gente tem, assim, a cada três meses, a gente pega os melhores que a gente fez, aí a gente faz uma revista que vai pra casa do pessoal, e a galera fala, cara, é diferente, né, você lê no celular, às vezes tá no banheiro, tá no ônibus e tal, quando chega um livro, assim, com os textos por matadinhos e tal, que você senta, é todo um ritual diferente, né, muda até a energia quando você vai ler, isso. Eu acho também, eu acho que é, eu não sei, é como se, você tivesse um marco, né, um marco físico, né, daquela, daquela sua experiência, sabe, porque eu não lembro direito, você fala, poxa, quando eu li um e-book e tal, pra mim é como se eu estivesse navegando na internet, como se eu estivesse, agora, se eu vou me lembrar, poxa, quando que eu li tal livro, quando que eu estudei tal assunto, eu me lembro da cor da capa, eu me lembro, sabe, de onde eu tava, se eu tava num ônibus, se eu tava, sabe, num sofá, se eu tava, tipo, é uma experiência diferente, né, que tira você dessa rotina conectada que a gente tá o tempo todo, né, então, acho que, tem essa diferença muito drástica, assim, da experiência, e eu não sei, eu vou dizer que, assim, isso que o pessoal fala, quando recebe, eu ouço muito também, porque o meu clube de assinatura, ele é de livretos, né, então, assim, existem vários outros clubes de assinatura que entregam e-books, e durante muito tempo, eu pensei, falei, poxa, eu vou fazer um de e-books, né, porque você gasta menos dinheiro, você não tem que pagar gráfica, você não tem que pagar frete, né, então, assim, se eu cobro 10 reais pra enviar um e-book pra pessoa, o meu custo é, eu cobro, igual eu faço, 20 reais, pra mandar dois livretos impressos pra pessoa, bem mais da metade vai ser consumido pelo correio, mas, as pessoas leem, né, então, é diferente, assim, de você pegar, às vezes, eu pergunto, opa, caiu aqui, às vezes, eu pergunto pra colegas, assim, que estão em clubes de assinatura de e-books, assim, poxa, então, você curtiu tal história, aquele autor lá, é um autor bacana, por causa disso, disso aqui, eu li a pessoa e falo, ah, eu recebo, mas eu não leio faz tanto tempo, então, assim, às vezes, a pessoa, vendo o livro chegando pelo correio, abrindo, né, eu vou só virar um pouquinho que eu tô com o meu ombro meio machucado aqui, às vezes, dá umas fisgadas, a pessoa fala, poxa, chegou um pacote, eu vou abrir um pacote, eu vou rasgar um plástico, eu vou tacar um livro na minha mão, essa leitura é um pouco mais urgente do que, poxa, chegou aqui um arquivo novo no meu e-mail, sabe, eu baixei um arquivo novo aqui na minha pasta, né, então, eu sinto que as pessoas do clube do, que a gente faz aí, que são contos góticos, são raridades do conto gótico, contos inéditos, opa, acho que vou, pareceu alguma criança, e aí, assim, você fala, poxa, parece que as pessoas têm uma, uma vontade maior de ler no papel do que, no e-book, mas eu entendo também que é algo bem mais prático de fazer, de uma logística meio automática, né, você coloca um link e já era, não é que nem eu, que tenho que fazer 500 pacotes todo mês, né, para mandar para casa das pessoas, então, eu entendo que é praticidade, oi, desculpa. A paixão, vocês fazem mesmo a embalagem, tudo, tudo, é processo inteirinho, da curadoria até o envio final, cara, eu me identifico. É, então, para você ter uma ideia, é assim, eu fico, às vezes, eu pego madrugadas inteiras para isso, eu falo, olha, hoje eu vou pesquisar a revista tal, então, eu falo assim, sei lá, tipo, Blackwoods Magazine, um periódico de Londres, 1820, vai, eu falo, poxa, eu vou pesquisar o que que saiu de conto gótico lá, aí começo, aí eu fico assim, vendo os títulos, vendo os autores, tentando descobrir pelas iniciais, quem é quem, e aí eu fico anotando, falo, poxa, aqui tem um conto de hospício, aqui tem um conto de, sei lá, do holandês voador, aqui tem um conto que dizem que inspirou o Edgar Allan Poe, aqui tem um conto que aí eu vou anotando, eu vou fazendo essa rede, aí no outro dia eu falo, poxa, agora eu vou pesquisar contos de lobisomem, e aí começo, qual foi o primeiro conto de lobisomem, onde apareceu, tem PDF, não tem, e vou montando assim, aí poxa, achei aquele que vai entrar, falei, esse tem o tamanho certo, é de um autor que dá para a gente trabalhar, fazer um prefácio bacana, ele tem um estilo bom, uma obra que assim, qualquer um ali, que está começando a se interessar pelo assunto, vai ter uma boa experiência e tal, mando para o tradutor, traduz, a gente diagrama, o livro chegou na minha mão o arquivo, eu mando para a gráfica, vou buscar no ponto de coleta, vou buscar as embalagens, faço as embalagens, monto ali, ponho, um a um, se eu consigo ajuda às vezes dos meus sócios, a gente faz uns mutirões assim, tipo, senta três, quatro pessoas, a gente espalha as pilhas, já, marcador, postal, livreto um, livreto dois, catálogo de editor, aí vai, pega um, monta tal, aí o outro passa fita, aí o outro cola etiqueta, a gente vai fazendo esses mutirões, mas, tudo passa pela minha mão, eu não consigo ser esses editores que simplesmente, o editor se vira, agora preparador se vira, revisor se vira, já está, funcionário está, agora aí, embala e manda para o correio, não consigo, eu tenho que fazer tudo, sabe, eu faço parte de todo o processo, assim, então, é muito, muito visceral essa relação, assim. Ah, mas é, é muito prazeroso, eu me identifico muito com você, porque eu tenho feito, basicamente, a mesma, a mesma, mesma coisa, assim, e é, é legal, cara, é um projeto, e esses de catários agora, como é que vocês decidiram, depois, só assim, agora a gente vai separar, esses são os de capa dura, esses agora são os simplesinhos, como é que você toma essa decisão, e quais foram os últimos que vocês lançaram desse estilo? Eu sei que tem um que está agora em catários, depois a gente já vai falar dele, mas os anteriores, o pessoal dá um gostinho de como é que é feito o processo. Pois é, a gente começou fazendo assim, com grana, literalmente, do meu bolso mesmo, né, então, eu cheguei lá, e falei, olha, vou fazer uma editora, não sei se isso vai dar certo, não sei se vai dar lucro para a empresa, porque aí a editora passou a ser o braço da empresa, né, então, tem as livrarias, e tem a editora, e aí eu falei, olha, eu vou pagar, e quando a loja tiver vendido o suficiente para pagar a gráfica, aí a loja me reembolsa, e eu fazia da forma mais simples, possível, era toda broxura que eu rodava em gráfica rápida, dessas gráficas que fazem impressão digital, com capas bem flexíveis, bem, quase nesse esquema de POD, que é o Printing On Demand, né, mas não chegava a ser assim, tão pequena a tiragem, eu fazia 150 cópias do livro, assim, e eram livros mais frágeis, tal, eu fiz quatro, assim, quando eu terminei o quarto, eu fui fazer o quinto, saiu uma campanha do Swinney Todd, que é um Penny Dreadful, em inglês, né, que inspirou o filme do Tim Burton, né, que é o barbeiro demoníaco da Rua Fleet, né, o original, of Pearls, depois como Swinney Todd, né, então, assim, eu olhei e falei, tá, saiu um Penny Dreadful no Catarse, poxa, eu geralmente via projetos numa outra pegada, lá, e esse projeto da editora Wish, foi muito bem sucedido, né, ele atraiu muita gente, então eu falei, poxa, tem gente aqui que é meu público também, porque é isso que eu lanço, né, o turismo com uma linha mais sombria, algo mais decadentista, assim, e poxa, se existe esse público aqui, por que que eu não tento, né, e aí isso deu uma, uma destravada na minha cabeça, porque antes eu pensava assim, que poderia passar uma, uma mensagem errada fazendo um financiamento coletivo, como se, não sei, eu tinha umas ideias meio erradas, assim, sabe, como se fosse algo que fragilizasse a imagem da empresa, sabe, e depois eu pensei bem, falei, nossa, mas que idiotice, sabe, pelo contrário, assim, a gente entrou lá e a empresa foi crescendo, né, a editora foi ganhando força, a marca foi ganhando, sabe, a gente foi criando uma comunidade, justamente por causa do, do apoio que a gente teve da exposição lá do portal, né, dessa plataforma, então assim, de repente a gente começou a atingir pessoas que a gente não atingia, a gente começou a ser capaz de fazer livros que a gente jamais conseguiria fazer, né, então assim, acabamento, né, pensar, pô, você fazer um livro de mais de 400 páginas, mais de 500 páginas, capa dura, com fitilho, com verniz localizado, com, sabe, enfim, guarda colorida, papel realmente muito bom, sabe, tudo isso, a gente só conseguiu viabilizar por causa do catarse, e também assim, pensando traduções, eu não tinha feito nenhum livro traduzido ainda, uma tradução nova, o primeiro foi, justamente o primeiro que eu fiz no catarse, porque eu pensava assim, poxa, mas eu vou pedir aqui uma tradução de 300 páginas do alemão do século XVIII, quanto vai custar isso, sabe, então assim, o investimento necessário para fazer o que a gente realmente queria era muito alto, e aí de repente o financiamento coletivo veio para quebrar essa barreira, porque aí, basicamente, o que eu tinha que fazer era o seguinte, eu tinha que sonhar alto, né, e depois ser capaz de transmitir qual era a minha visão, dependendo da quantidade de pessoas que compartilhassem, o produto ia ficar cada vez melhor, então assim, o catarse e o financiamento coletivo, eles viraram para mim uma maneira de concretizar sonhos mesmo, né, de assim, então hoje eu falo, não existe muito limite para essas ideias, eu posso pensar, poxa, eu vou traduzir um épico russo do século X, sei lá, estou inventando, com o financiamento coletivo, isso é possível, né, então assim, você fala, olha, se for um fiasco, ninguém vai ter prejuízo, a coisa não vai acontecer, beleza, cada um retoma sua vida, né, tipo, agora, a possibilidade de dar certo também é muito grande, você sabendo escolher um bom projeto, sabendo comunicar o seu plano, sabendo atingir o público-alvo, sabendo ser transparente naquilo que você vai entregar, é muito fácil as pessoas entenderem o que você quer, né, o que você quer fazer, né, e hoje eu trabalho muito com metas estendidas também, então a gente faz o livro, né, e a gente bola assim, olha, o livro básico é isso, se a gente conseguir mais do que o que a gente precisa para fazer ele acontecer, todo mundo que entrar nessa onda vai ganhar algo melhor, então a gente vai fazendo textos adicionais, tal, tem um livro que eu fiz que é a edição de 200 anos do lançamento do conto O Vampiro, do John William Polidori, era um livro de 235 páginas, ele acabou com 404, então a gente colocou uma peça de teatro lá dentro que não estava, a gente colocou um conto americano que não estava lá, a gente colocou um conto alemão que não estava lá, na verdade é uma novela, alemã é grande, a gente colocou uma galeria de imagens, enfim, a gente colocou um artigo sobre cinema, então assim, a coisa vai ganhando uma proporção que é escalonada de acordo com o interesse das pessoas, e isso enriquece muito o nosso trabalho, enriquece muito o nosso poder de entregar aquilo que a gente sonhou de uma forma mais robusta, mais bem lapidada, vamos dizer assim, então acho que a gente se transforma um pouco em compartilhadores de sonhos, a gente mostra possibilidades, tipo assim, olha, às vezes a pessoa nem conhece o livro, ou já ouviu falar, mas não tem muita ideia do que esperar dele, por exemplo, agora, agora eu estou fazendo o Fantasma Goriana, o Fantasma Goriana é um livro que foi lido pela Mary Shelley, pelo Percy Shelley, pelo Lord Byron, pelo próprio Polidori que fez o Vampiro, pela meia-irmã da Mary, em Geodate, em 1816, numa noite chuvosa, né, e dessa leitura eles decidiram criar um concurso de contos de fantasma para ver quem escreveria o conto mais terrífico, né, e daí saiu porque depois o Polidori transformou no conto o vampiro que inaugura esse protótipo do vampiro aristocrático, ou seja, os dois maiores monstros do horror do século XIX, a criatura de Frankenstein e o vampiro aristocrático nasceram inspirados pela leitura desse livro, e é um livro que aparece em todas as histórias do horror, todas as vezes que você vai estudar vampirismo, que você vai estudar Frankenstein, você fica ouvindo falar, fantasma Goriana, tal, 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 poxa, eu não quero que as pessoas só ouçam falar dessas obras, eu quero que elas leiam essas obras, eu quero que elas leiam essas obras numa boa tradução, numa boa edição, sabe, com notas, com bom prefácio, com extras, entendeu? Então assim, o que a gente está fazendo com a literatura gótica é isso, quais são os grandes livros que não estão disponíveis, é esse tipo de obra que a gente vai lançar, o que as pessoas sempre quiseram ler mas não tem edição, a gente vai lançar, e também obras que as pessoas podem não saber que existem, que as vezes nem a gente sabe que existe, e a gente esbarra ali com elas e fala, olha, isso aqui é imperdível, né, tipo, um dia eu estava fuçando, estava pesquisando danças macabras, e aí eu vi um PDF de um livro alemão de 1865, chamado A Dança Macabra, né, Todtentans, né, A Dança dos Mortos, e era o que? Era um ilustrador, poeta, que escreveu um poema sobre a morte com 30 e poucas ilustrações descrevendo os diferentes tipos de morrer, assim, as diferentes formas de morrer, então a morte da vaidosa, a morte do artesão, e são ilustrações lindíssimas, assim, eu falei, cara, esse é um livro pronto, são dois versos por página, eu chamei um tradutor e falei, olha, o cara traduziu tipo em quatro dias, sabe, em um dia eu editei e mandei pra diagramação, sabe, tinha um livro pronto, assim, e foi um dos livros que a gente vendeu mais rápido, ele esgotou acho que em menos de uma semana, sabe, então eu não conhecia, as pessoas não conheciam, você fala, meu, é uma dança macabra ilustrada alemã de 1865, você joga no catarse, pô, aquilo se concretiza, isso eu acho genial, entendeu? Eu compartilho demais, demais, demais essa sua ideia, aliás, cara, é todo um prazer ver você falando tipo, seus olhinhos brilhando, assim, né, tem um pessoal que não sabe aqui, o Cícero é o primeiro mais novo, só que ele tem o dobro do meu tamanho porque ele é todo bombado, então ele é tipo o meu irmão mais novo maior que eu, cara, e tem muita dificuldade de ver você contando isso daí, cara, de como você tá seguindo o que a gente chama de verdadeira vontade, né, Crowley colocou isso, e como é que a gente vai apoiar esse fantasma agora, Liana? Ó, o Fantasma Goriana tá lá no Catarse, com o nome dele mesmo, então é catarse.me barra Fantasma Goriana, então é só pensar que é uma fantasmagoria, né, e é uma coleção de fantasmagorias, então Fantasma Goriana, né, então aí fica fácil lembrar assim, mas vocês podem encontrar o Sebo Clepsidra nas redes sociais, a gente tá no Instagram, tá no Facebook, Lá vocês têm os links todos, né, mas no Catarse também, se vocês colocarem lá Fantasma Goriana, e a gente conseguiu, pra vocês terem uma ideia, esse projeto, eu pensei, poxa, é um livro de contos alemães que foi compilado na França em 1816, 1812, desculpa, 16 foi a época que o Lord Byron leu pros convivos dele, foi compilado em 1812, muita gente que estuda Frankenstein tem muito interesse nele, opa, a gente caiu aqui, muita gente que estuda vampirismo tem interesse nele, muita gente que estuda histórias de fantasmas, que estuda o gótico alemão tem interesse nele, mas assim, isso, se você juntar essas pessoas que eu tô citando, é um nicho muito pequeno, né, e a gente colocou lá no financiamento coletivo, a gente financiou 100% em 35 horas, sabe, então assim, eles não são tão robustos quanto os projetos da Daimon, né, que são aí 10 vezes maiores, mas assim, poxa, pra gente conseguir viabilizar um livro nosso em 35 horas, né, tipo, é, pra gente é um sinal, assim, de que a gente tá no caminho certo, de que a gente tá conseguindo convidar pessoas pra compartilhar esse sonho, de que a gente pode ter no Brasil uma editora dedicada ao gótico, dedicada a essas obras com um pé na bruxaria, com um pé no sinistro, no macabro, né, e que vai ter gente disponível ali pra ajudar a fazer, pra ler, né, então, a gente tá, a gente continua aí, não, e pro pessoal do futuro, porque vai que, isso aqui vai estar em 2020, dois, três, cinco e tal, como é que eles te acham esse livro? Porque geralmente o que acontece com a gente é assim, acabou o financiamento no dia seguinte, o cara, vi hoje, aí depois, depois, isso acontece muito, onde é que a gente consegue encontrar? Depois que a gente termina os envios dos apoiadores, todos os livros entram no nosso site, né, que é seboclepsidra.com.br, tem lá uma seção só dos nossos livros, né, vai estar lá a editora Clepsidra, vocês podem entrar, e aí todos os nossos livros ficam disponíveis lá, né, então, por exemplo, os que a gente fez de outras campanhas, a gente tem poucos ali que estão esgotados, mas a maioria está disponível lá para quem quiser comprar depois da campanha também, com outro preço, claro, né, quem apoia na campanha tem marcador de página, postal, ecobag disponível, tem um monte de mimos, né, que enriquecem a experiência de leitura, mas depois, se quiser só o livro, tem o site também. Bom, maravilha, Cid, só para a gente fechar com chave de ouro, a última pergunta que eu sempre faço para a galera é a seguinte, que conselho que você daria para os caras que estão entrando agora nisso, né, o cara está assistindo aqui, pesquisando, às vezes, hermetismo, magia, ele viu um negócio de gótico e tal e falou, poxa, curti esse mundo aí, né, que conselho você daria para o cara que está entrando agora para escrever, o cara quer publicar? Olha, se a pessoa quer publicar, a primeira coisa que eu recomendaria seria para ela conversar com pessoas do mercado, conversar com pessoas especialmente desse mundo do mercado independente, porque existe uma rede de apoio muito forte, né, então, assim, para a pessoa não ter que ficar descobrindo a roda, né, e quebrando a cabeça para poder desenvolver uma coisa e superar obstáculos que já estão superados e que qualquer pessoa mais experiente pode te ajudar, converse com editores, você é tradutor, quer começar a traduzir contos góticos, romances góticos, procure as pessoas que fazem isso, converse com elas, se apresente e tal, quer ser editor, converse com as pessoas que já fazem, sabe, para ter uma ideia, assim, ofereça parcerias, tem editoras que aceitam fazer coedições com editores iniciantes, né, aí fica quase como no estágio, né, você trabalhar junto, assim, tem gente que se une, né, em grupos, então eu, por exemplo, criei um grupo de editoras independentes que é a Coesão Independente, né, que tem mais de 100 editoras, tal, e eu fiz justamente porque eu sentia falta, assim, de ter com quem tirar as minhas dúvidas, assim, eu falei, poxa, eu quero saber onde que eu compro uma caixa de papelão personalizável, mas eu não quero ficar clicando em cada resposta da minha busca no Google, eu quero ter uma experiência de alguém que tenha ali uma dica boa, então eu montei esse grupo, e se a pessoa quer começar a pesquisar, começar a ler, existem várias editoras no Brasil hoje fazendo um trabalho muito bacana de resgate do gótico, as que são mais especializadas mesmo seriam a minha, né, que é a Serbuclepsidra, tem a Legatus também, que está começando, tem mais ou menos, eu acho que tem mais ou menos um ano que ela começou, ela está começando do catálogo, mas o foco é o gótico, e é bem diferente do meu catálogo, né, eu pego muita coisa alemã, muita coisa britânica, que são, assim, os livros do cânone mesmo, que eu acho importante para a pessoa começar a entender a tradição, né, então eu tenho pegado livros que se comunicam, então, assim, o primeiro foi o Manfredo, que o Lord Byron escreveu em Diodati, enquanto ele estava em Diodati, eles leram Fantasma Goriana, que é esse livro que eu estou lançando também, e aí, do Fantasma Goriana saiu Frankenstein, eu tenho um álbum de HQs do Frankenstein, eu tenho uma peça que foi o primeiro drama inspirado pelo Frankenstein, e também o primeiro conto inspirado pelo Frankenstein, vou fazer uma edição histórica, né, crítica do Frankenstein também, aí você pensa, poxa, desses, desses autores, né, Ah, a Mary Shelley escreveu alguma outra coisa, eu falo, escreveu, tem conto dela, a gente colocou o conto dela no clube de leitura, né, pô, quem mais dessa linha do baironismo e tal, pô, o baironismo americano tem como principal expoente o Edgar Allan Poe, né, no Brasil, o Álvaro de Zevedo, a gente tem edição do Edgar Allan Poe, a gente tem uma edição que homenageia o Álvaro de Zevedo, então tá tudo conectado, assim, né, a gente vai expandindo o catálogo, como se a gente estivesse contando uma história, né, e a gente gosta que a pessoa reconheça aquilo que a gente tá fazendo, do Frankenstein, falei que nasceu ali naquele encontro, porque leram um livro, agora eu tô trazendo esse livro, né, e aí a gente, poxa, quem mais tava lá, o Polidori, escreveu o Vampiro, a gente fez uma edição comemorativa do Vampiro com vários extras, né, então tá tudo conectado, a gente fez de um jeito, assim, que a pessoa tem quase que é um guia de leitura conforme ela avança no nosso catálogo, e outras coisas que ela pode fazer também é procurar blogs, né, por exemplo, tem o Sobre o Medo, que é um blog de pesquisadores do gótico aqui do Brasil, com muita ênfase na pesquisa do gótico brasileiro, né, e tem também vários outros sites, várias outras fontes de pesquisa e de informação que as pessoas podem encontrar facilmente, assim, mas o Sobre o Medo eu acho muito bom, e essas editoras, Alegatos, né, a Seboclips e Drunk, a minha, estão muito focadas nessa toada do gótico, então, vocês vão achar bastante coisa a respeito, assim. Maravilha, fechou, chave de ouro, cara, eu te agradeço demais o teu tempo, eu sei que você mega ocupado e ainda tá com a filhinha, tá com o canto e arrumou um tempo pra falar com a gente, cara, então, valeu, Cid, foi um prazer, você vai falar com você. É, agora eu vou cuidar dela que ela tá já há um tempinho ali sozinha, ela deve estar já desesperada, mas aí, pô, agradeço muito o convite aí e, poxa, qualquer coisa, precisando de alguém pra bater um papo a respeito aí, é só chamar, essa área de terror, do gótico aí, pode contar comigo. Tamo tranquilão, deixa eu só despedir aqui, daí o pessoal do Mayhem vai fazer umas perguntas pra você. E pra quem tá acompanhando aí pelo YouTube, não esquece, dá o like, segue o canal, dá uma olhada nos links embaixo e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem. E aí